Severino de Araújo foi um grande instrumentista e arranjador, inspirou grandes bandas pelo Brasil e com certeza nos inspirou também com suas músicas que lembram os grandes bailes de Gafieira, com o solo de clarinete de Williams Ramos Ferreira, Nivaldo no Choro de Severino Araújo e sua inesquecível Orquestra Tabajara. Música 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 Música